E aí galera, bem-vindo a mais um dia que ciclo quase todo dia A escola de tatuadores e pizzaiolos do Jack Venha você também participar Aqui é o seguinte, se não der certo tatuagem, nós montamos uma pizzarinha e vamos embora E vida que segue Então aqui estamos hoje num dia da pizza Quem não vai dizer que essa é a escola mais legal e eficiente do planeta? Até a Elisa aqui está se... Elisa não, a... Isa Está se habilindo... Olha o negócio que está ficando deprimido Chique demais Aí sim Então daqui a pouco nós voltamos que nós estamos com o cliente ali também E já vamos atender Já nós voltamos Galera, bem-vindo a mais um Jack 5 quase todo dia E hoje temos a finalização do bonito Que é uma maori, já está na fase final Temos uma cobertura da Joana Uma cobertura, era um nomezinho e a gente cobriu com uma rosa numa sessão única E o que mais curioso da Joana é a simulação da Elisa Elisa, isso Isso, fizemos uma simulação, uma coisa muito legal na Elisa É que é o seguinte, a pessoa também, em dúvida, a gente faz pintado só com tinta de tecido E dá pra ter uma ideia, né? Vocês vão acompanhar aí também E... É bonito, Elisa, daí tem a rosa, aquele na abdominoplastia A abdominoplastia também, a gente vai mostrar duas fotos, né? A personal que resolveu ocupar tudo Mas já vai ter uma ideia de como a gente cobriu aquela cicatriz, né? É, daí umas partes da escola de tatuadoras É... Acho que nessa é só tatuagem mesmo O kit? Ah, não, depois nós vamos colocar o Alexandre Um trabalho que o Alexandre fez, que é do curso online e vai pegar agora o diploma Ah, bacana, bacana E ele fez um trabalho que fez na pele artificial, pra mim um dos melhores trabalhos na pele artificial E agora já fez a pele, galera, numa pessoa e já tá cicatrizado Então a gente já vai mostrar alguma coisa e depois ele vai colorir E a gente vai mostrar, provavelmente no próximo vídeo, colorido também Então o pessoal aí que tá em dúvida do curso online já vai ver que funciona muito bem o Alexandre sair pra provar É isso aí, galera Se inscreva no canal, aperta o sininho, dá like, divulga o vídeo Ah, e é... Olá Não, vai ver se você, Nudé E não se esqueça que todos os dias, até às 10 horas, a gente tá fazendo uma live Não é todo dia, mas é quase todo dia Aí, pode ir E aí, galera, voltei de novo, o negócio é o seguinte, esqueci de falar do brother É o Cássio que fez o curso com a gente E provavelmente, acho que daqui a um mês, mais ou menos, ele vai voltar aqui pra Curitiba E a gente vai estar acompanhando aí os trabalhos dele Daí, assistam aí que vai estar aí também Opa, beleza E aí Opa, beleza Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto